Música Universidade Seahan, que se correia do sul, se for bolsa estudo Batimorã Sirenebe, remata estudo e ensino secundário, que de continuar estudo em Coreia e a área de UEN. Assuntos são todos os presidentes da Universidade Seahan, que foi na Sorumalo Rousseff e o Estado de Jaramuz Horta, segunda semana. Isso me explica ter o plano da etapa primeira e retina, se for oportunidade Batimorã Atos Ida, nebe retan classificação DIAC, rodear lá o estudo em Universidade Seahan. Amigo leona, quando vai programa Universidade Seahan, o presidente, não ame sente obrigado, banha domen, banha nação, não amigo leona, quando vai programa Nyalalauk, a minha cara que o que dá para estudante Timor-Leste, bele serviço e a Coreia, o curso programa con a ba indústria no tecnologia, a o nudo da presidente, o Seahan University, representa o governo local, ame pronto a tu lo que dá para estudante Timor-Leste, a tu bele halau programa né, o sucesso, programa né importante teves, ba estudante Sire, tam e a Coreia, Sire retan visto B2, han esen visto Osan, estudante depois graduação, e a Tinanhat, Sire bele continuou, ho visto F2, ne han esen, ba trabalha la Sire. Nunei, ba faze tirmai, Universidade Sefotan Bolsa Estudo, ba Timor-Lan, Rihung-Ida. Além de ne, presidente, hushin Universidade Seahan-Mos, convida, sefe estado, atuhala o visite, ba Universidade, refeire, e a Tinanhoyen. Adere, tu ximenis, benvinda ximenis, Jemen. e a Tinanhoyen.